E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar uma coisa que eu deveria ter falado há muito tempo, já falei no curso que eu dei, já falei que um tempo atrás eu fiz um curso aqui, foi muito legal, falei uma hora sobre isso aqui e as pessoas discutiram comigo, não, algumas não concordaram, outras concordaram, e é o seguinte, tem um cara que eu sigo nos Estados Unidos, que eu já falei várias vezes dele aqui, que é o Dave Ramsey, ele é o maior especialista em dívida no mundo, na minha opinião, esse cara já ajudou milhões de pessoas a saírem das dívidas, como é que ele sabe disso, que são milhões de pessoas? Porque ele tem um programa que acontece em igrejas, escolas, comunidades, chamado Universidade da Passa Financeira, e lá ele tem sete passos para sair das dívidas, é nos Estados Unidos isso, então o primeiro passo é juntar mil dólares, o segundo é pagar todas as dívidas, menos sua casa, da menor para maior, depois é juntar de três a seis meses de fundo de emergência, depois é juntar, salvar para a escola das crianças, faculdade das crianças quer dizer, depois pagar sua casa, depois guardar 15% da sua renda para a aposentadoria, isso de coisa, tá? Então ele tem um passo a passo para a vida inteira, e as pessoas fazem esse programa, quando elas pagam as dívidas, elas vão lá no programa dele fazer um grito, um grito de liberdade das dívidas, né? E ele registra quem é a pessoa, quanto ela pagou, e quando ela pagou, e quanto tempo, quanto que era a renda, então ele tem tudo muito bem anotado. E daí, por que você está me contando isso, Flávio? Porque esse cara, ele fala várias vezes sobre um erro que acontece quando você vai pagar as suas dívidas. Eu quero detalhar esse erro aqui, e esse é polêmico, por quê? Porque o método certo para se fazer isso, ele envolve muitas vezes sujar seu nome, tá? Então eu quero mostrar isso para você, porque hoje mesmo eu já falei com duas pessoas que eu estou ajudando, e as duas estão insistindo em errar nisso, e eu quero insistir aqui, que você não deve fazer isso, senão você nunca vai sair das dívidas, nunca. Olha só o jeito errado aqui, deixa eu mudar aqui para vocês, ó, aqui, vamos supor que uma pessoa ganhe 3 mil reais por mês, tá? Esse aqui é o salário dela, tá? Salário, então, desculpa a foto de assento, mas esse aqui é o salário dela. A casa dela, então, aluguel, energia, água, internet, custa 1.800 reais, ela não consegue pagar isso de outra maneira a não ser dinheiro, tá? Ah, é dor no pescoço de novo. A alimentação, ela vai pagar no cartão e outras coisas no cartão também, por quê? Porque ela, o que sobrou aqui do dinheiro, olha só, ela tinha 3 mil, gastou 1.800, gastando 1.800, vai sobrar 1.200 reais, certo? Os 1.200 ela colocou nas dívidas, tá? Só para você entender, então, deixa eu apagar isso aqui para você ver. Ela ganhou 3 mil reais, é o jeito errado, ó, tá aqui, é o jeito errado. Ela ganhou, ela tem 3 mil reais de renda, de salário, a casa dela, ou o aluguel, ou o financiamento, mais a água, luz e internet, custou 1.800 reais. O que sobrou depois de pagar isso, ela colocou tudo nas dívidas, para pagar as dívidas mais rápido. E daí, Flávio, e daí que não sobrou nada? Olha só, isso aqui, ó, o salário, menos isso, menos isso, quanto que sobrou? Nada, zero. Qual que é o erro? Essa pessoa tem que comer, meu amigo. Essa pessoa tem que pagar combustível, essa pessoa tem que pagar isso, aquilo, várias coisas que surgem durante o mês. Ela coloca tudo no cartão, ela coloca mais 700 ou 800 reais no cartão, remédio, escola dos filhos, sei lá, tudo que surgir aqui, por exemplo, tudo no cartão. No mês que vem, a dívida dela vem maior. Ah, Flávio, mas eu faço isso, ó, quero focar aqui, ó, por que que as pessoas falam isso? Ah, mas eu faço isso, Flávio, para não sujar meu nome. Então, eu coloco 100 reais aqui, o mínimo nesse, o outro naquele, para não sujar meu nome. Meu, você não deve se preocupar em sujar seu nome agora, pelo amor de Deus. Não se preocupe em sujar seu nome agora, você já está lascado, cara. O mais importante para você aqui é paz, é ter paz. Você não vai sair das dívidas desse jeito, cara. Você não está pagando nada aqui, você está pagando parcialmente as coisas, você está pagando o mínimo de um cartão. Mas você deixar de pagar, foi sujar meu nome. Não se preocupe em sujar seu nome agora, já era, já era, você está lascado. Me desculpe falar isso, mas você está lascado, como eu já estive também. Meu nome foi sujo, sujou meu nome. Lascou, meu amigo. Você tem que sair dessa, cara. Você está num buraco gigante lá, lascado. Aí você começa a construir um caminho para sair do buraco, né? Então você vai construindo uma escadinha para sair. Aí no meio da escadinha ali, você vai e quebra vários degraus que você construiu e volta de novo. Você construiu 10 degraus para sair do buraco. Aí você quebra 7, volta para 3 de novo. Aí você vai construindo de novo. Constrói, constrói, constrói. Quebra mais alguns e volta. Você nunca vai chegar, nunca vai sair fora desse buraco, cara. Não faça isso. Ah, mas eu não quero que meu nome suja. Não se preocupe com isso. Se você não se preocupar com isso agora e pagar um por um, por um, por um, você vai sair dessa. E quando o seu nome deixar de ficar sujo, o banco vai te dar crédito de novo. Porque ele quer dar crédito para todo mundo. O banco fica rico. O banco ganha muita grana dando crédito para as pessoas. O banco, ele não quer, digamos, entre aspas, que você fique devendo. Ele não quer que você fique inadimplente e deixe de pagá-lo. Mas ele adora ver você pagando juros. Porque é assim que ele fica bilionário. Assim que ele tem resultados astronômicos no semestre. Entendeu? Então, olha só. Qual que é o jeito certo, então, da parada? O jeito certo é o seguinte. Eu tenho aqui, então, ó. Tudo dinheiro, tá vendo? Eu tenho aqui os R$3.000 e tenho a mesma casa de R$1.800. A alimentação e outros eu vou pagar no dinheiro, meu queridão. É, R$600 aqui no dinheiro. E os outros? Ah, não sei. O que é que eu vou gastar com os outros? Ah, vou comprar um uniforme de R$80. Vou comprar um remédio de R$70. Eu não sei. Tá? Você vai planejar isso antes. Por isso que eu estou te falando. Orçamento, queridão. Você vai sentar, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, faça orçamento. Cara, larga de ser chato. Larga de ser chata. Sente na mesa e faça um orçamento mensal. Sente lá com o seu marido, com os seus filhos e fala assim. Ó o seguinte. Mês que vem. Esse mês, né? O próximo mês está entrando. Você faz um orçamento no último dia do mês para o próximo. Você orça. Você planeja. Você manda no seu dinheiro. Você manda no seu dinheiro. Mês que vem vai ser assim. Nós vamos gastar só R$600 para alimentação. Só R$600 sim. R$600 é R$150 por semana. Para nos organizar, se a gente não faz compra no mês inteiro, acho que você não deveria fazer mesmo. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. No momento eu acho que não. R$150 por semana. Te vira, cara. Te vira. Não vai levar para comprar carne, não? Vamos comprar ovo agora. Vamos comprar uma cartela de ovo de R$30. Vamos comprar arroz, vamos comprar feijão, salada. R$150. E reza para a semana passar. Na próxima semana, não precisa comprar arroz mais. Olha só como é que funciona. Então, reclamizou o arroz. Economizou. Vamos comprar uma carninha essa semana. Carninha mais barata. Um frango, um porco. Vamos lá. E assim o mês vai passando, meu amigão. R$600 no dinheiro, tá? Outras coisas no dinheiro. Planejado. Planejado. Ó, fala para o fulano, sua filha. Filha, se você não me disser o remédio que tenho que comprar, eu não vou comprar esse mês. Ponto final. O que sobrou do planejamento? Dívidas. Mas, Flávio, meu nome vai sujar. Se eu colocar só R$450, meu nome vai sujar. Não se preocupe com o seu nome. Para com essa merda. Tenha paz. Fique tranquilo. Você está pagando suas dívidas. Está pagando suas dívidas. Vai ser canseira. Vai demorar. O mês custa passar. Mas, meu, não aumente o buraco. Pensa no exemplo que eu te dei aí de sair do buraco, dos degraus. Se você cria 10 degraus para sair do buraco e você volta a usar cartão, você está destruindo 3, 7, 5 degraus que você criou, cara. Não faça isso. Construa o degrau e deixa o bichinho lá. Pô, Flávio, tem que construir mais mil degraus para sair. Imagina ter que construir mil degraus para sair do buraco. Você constrói 10 e destrói 7. Não dá. Então, o degrau vai ser mais devagar? Sim, Flávio. Cada mês é 5 degraus só. Só que 5 degraus por mês, no final do ano você tem aí 60 degraus ou mais. E cada vez que você paga mais dívidas, você pode construir mais e mais e mais e mais e mais e você sai das dívidas. Além do que, você sabe muito bem que quando você deixa de pagar uma dívida, o seu nome suja. Infelizmente, não tem outro jeito. E as negociações aparecem. As negociações aparecem. Aí os bancos que já querem tirar, não, vamos tirar aqui os juros. Você me devia 7.500 reais com juros? Me paga 4.000. Só que você gastou? Beleza. Quanto que é por mês aí? Ah, ganha 250 reais por mês. Ok. Tô com o que eu te pagar. Então, meu querido, faça dessa sua experiência de dívidas um momento para você ser organizado financeiramente. E vai doer muito. Você não pode viajar. Você não vai poder comprar roupa nova. Coisas gostosas não dá. É só o essencial do essencial do essencial. É a vida. Você vai pagar por um erro que você cometeu, comprando mais coisas que você deveria. Ah, Flávio, mas eu ajudei meu pai. Ajudei meu irmão que tá doente. Sinto muito. Se você gastou mais do que eu deveria gastar. Não foi culpa sua, mas você gastou. Tem que resolver o problema. E se você continuar usando essa merda de cartão de crédito, merda de crédito, merda de empréstimo, você não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum. Não tem como. Tá bom? Então é isso. Tchau.